Vamos lá, calma, 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 todos terão tempo para rebater regimentalmente, todos terão tempo, relator, todos terão tempo para rebater, todos terão tempo para dar opinião, porra! O meu nome é Cíntia, vocês já sabem, eu estou atualmente como diretora na SESEC Desenvolvimento, que é a secretaria do tribunal que tem dentro da sua atribuição acompanhar, dentre outros vários temas, a organização agrária, o INCRA em especial. Eu gostaria de parabenizar todos os funcionários do INCRA comprometidos com a reforma agrária, que sabem da pressão e do que houve verdadeiramente durante os anos de 2015, quando iniciou o golpe contra a presidenta Dilma. Aliás, é importante ser colocado, é muito importante, rapidamente, o TCU preparou, porque houve toda uma montagem e foram usados técnicos do TCU para fazer a história da pedalada fiscal. Mas antes, foi preparado como atacar os movimentos do campo. Esse acórdão para paralisar a reforma agrária foi usado para inviabilizar e impedir o governo da presidenta Dilma, que preparava um novo plano de reforma agrária no Brasil. Então, eu gostaria de dizer aos técnicos do TCU, nós temos o maior respeito e carinho, mas tem muita gente que foi utilizado durante o golpe e esses últimos sete anos para criminalizar aqueles que lutam pela terra no Brasil. É lamentável. Utilizaram e estão utilizando agora. Estão utilizando o TCU agora para fazer esse tipo de mensagem. Olha, meu povo, desviaram o dinheiro assim, desta associação, daquela. Não a criminalização daqueles que lutam pela terra. Obrigado, deputado. Senhor presidente, primeiro, quero dizer assim, que foi absolutamente constrangedor ver a tentativa de um deputado governista de, primeiro, rebater no mérito o que foi atestado pelos acordos do Tribunal de Contas da União, que foi muito bem, tecnicamente, de maneira muito robusta, rebatido pela técnica Cíntia, e não conseguindo rebater no mérito, no fato, na técnica, partiu para o discurso político. Aí, o Tribunal de Contas passou a ser o perseguidor do governo petista. É assim, com todo o escândalo que acontece com o PT, de repente, a instituição que descobre, ou que denuncia, ou que atesta, transforma-se numa instituição que age politicamente. Foi assim no Mensalão, foi assim no Petrolão, foi assim no escândalo dos Aloprados, foi assim na época da CPI dos Correios, foi assim na época da CPI da Petrobras, foi assim quando Lula disse que o principal partido de oposição era a imprensa, quando a imprensa fazia jornalismo investigativo, sempre transforma-se num agente político aquele que está levantando um fato sobre o qual o partido não consegue rebater as acusações. E, para colocar de maneira muito simples, para quem nos assiste aqui, basicamente, o que nos foi colocado? O que nos foi colocado, em diversos acordos do Tribunal de Contas da União, é que houve uma terceirização da reforma agrária. Essa é a expressão utilizada pelo Tribunal de Contas da União. Ou seja, governos petistas, especialmente, segundo o mandato do governo Dilma Rousseff, passaram para CUT e MST, determinar, em alguns casos até, para a Liga Camponesa, determinar quem receberia terra e quem não receberia terra. Isso é absolutamente ilegal. Um grupo privado não pode determinar para quem as terras que o poder público determina, que devem ser utilizadas para a reforma agrária, vão ser distribuídas. Isso é evidente. Obviamente, isso fere o princípio da legalidade. Foi isso que foi atestado pelo Tribunal de Contas da União. Aí, o governo tenta mentir, dizendo que os fatos levantados pelo Tribunal de Contas da União foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal. Mentira! O Supremo Tribunal Federal, em nenhum momento, analisou nenhum dado levantado pelo Tribunal de Contas da União. Esse é o fato. Se quiserem questionar, questionem o ministro Alexandre de Moraes. Nós podemos, inclusive, convidá-lo aqui, que ele vai corroborar o que eu estou dizendo. Em nenhum momento ele analisou o conteúdo, os dados que foram levantados sobre as irregularidades do Tribunal de Contas da União. Primeiro, ele suspendeu a eficácia de um acórdão cautelarmente, provisoriamente. Depois, ele suspendeu, no âmbito da mesma ação, no âmbito da mesma DPF, ele suspendeu a suspensão. Ou seja, o acórdão, ele voltou atrás da decisão que ele tinha tomado inicialmente. A maior parte dos acórdãos que foram aqui colocados estão, sim, suas condicionantes, devem, sim, ainda hoje, ser observadas pelo governo, pelo INCRA. Ou seja, houve distribuição de terra de maneira ilegal durante o governo dos petistas e já foi levantado aqui, já por diversas vezes foi distribuído para quem? Para ocupante de cargo público, para empresário, para estrangeiro não naturalizado, para quem não tem bons antecedentes, para quem tem mandato eletivo, entregaram para parlamentar, para gente morta, para falecidos, para gente com local de residência diferente do local em que se situa o projeto de assentamento, para gente que ostenta sinal exterior de riqueza. E o Tribunal de Contas da União citou vários exemplos de gente que foi pega com um carro de R$ 200 a R$ 480 mil recebendo terras, supostamente a título de reforma agrária, quando, na verdade, é bandidagem, quando, na verdade, é desvio de dinheiro público. É basicamente disso que se trata, é isso que foi colocado aqui. Tendo isso em vista, o que nós temos notícia é que, a partir dessas decisões do Tribunal de Contas da União, os governos começaram a tomar medidas para regularizar essa situação, ou seja, para que a reforma agrária fosse, voltasse ao poder público e saísse de poderes privados, de interesses privados, de interesses político-partidários. Muito bem. Agora, o que parece, e é o que eu vou questionar aqui aos técnicos que aqui estão, é que há um retrocesso no cumprimento dessas condicionantes, ou, no mínimo, uma estagnação no cumprimento dessas condicionantes. Eu pergunto. O ministro Paulo Teixeira disse recentemente, no mês passado, no Senado, que pretende acabar com o sistema digital de reforma agrária, que pretende acabar com o cadastro digital da reforma agrária, que me parece ser um dos pontos fundamentais das condicionantes estabelecidas pelos diversos acórdãos que buscam regularizar a reforma agrária no Brasil. Eu pergunto. Esta afirmação, esta intenção do ministro de Estado do desenvolvimento agrário, não parece ir de encontro àquilo que o Tribunal de Contas da União está colocando como condicionante para a reforma agrária? Excelência, eu não posso emitir minha opinião aqui numa situação que não foi avaliada pelo tribunal. Perfeito. Sem problema nenhum. Pergunto. Desde o início deste governo, houve o cumprimento, ou houve a fiscalização por parte do tribunal, o acompanhamento por parte do tribunal, do cumprimento ou do descumprimento de alguma condicionante colocada nos acórdãos? Ou seja, o tribunal, neste período, neste curto período de governo Lula, atestou o cumprimento de uma nova condicionante ou descumprimento de uma condicionante que havia sido cumprida anteriormente? Não há acórdãos nesse sentido já, até porque o trabalho do tribunal demanda tempo para ser feito com a qualidade exigida. E nós estamos acompanhando, sim, as novas condições, como a Excelência coloca, foram definidas por norma, por lei. E elas é que fazem o limite da execução e do processo de seleção de beneficiários. não é exatamente o processo digital. O que o processo digital, ou o serviço digital, ou a própria transformação digital das instituições públicas permite é um atendimento com mais agilidade ao beneficiário das políticas públicas. Isso foi identificado na auditoria realizada no ano passado. E o acordo proferido neste processo especificamente, consta da lista da apresentação. Salve engano, é o último mencionado. É um acordo de 2022, 2713, salve engano. Ou seja, no ano passado, o Tribunal de Contas da União atestou que o sistema digital atende melhor à reforma agrária do que o sistema adotado anteriormente. E o ministro, hoje, do Desenvolvimento Agrário, diz que quer retroceder. Diz que quer voltar para um sistema em que, no ano passado, o próprio Tribunal de Contas da União, que agora se transformou no inimigo político do PT porque levantou irregularidades de seu governo, atestou que o sistema anterior era melhor. Agora, eu quero questionar em relação, de fato, não foi todo o PGT que foi retirado do ar, mas partes do PGT foi paralisada e isso é admitido no site do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário. E eu quero perguntar se essa mudança na gestão afetou a continuidade do PDTIC. Na verdade, há uma auditoria em curso esse ano que está avaliando os serviços digitais atinentes à reforma agrária no INCRA. Então, a respeito desse assunto, a gente não vai poder se manifestar porque esse assunto não foi apreciado pelo tribunal. A gente pode se manifestar sobre a auditoria que tratou o ano passado. Tinha um PDTIC, ao que tudo indica, o INCRA está revendo este ano. Mas é só o que a gente sabe. Então, esse é um ponto importante que você colocou. O governo disse que retirou ou deu descontinuidade ou paralisou partes desse programa de digitalização, dando a justificativa de que faria ajustes técnicos. Vocês receberam algum prazo do governo? O governo disse, olha, vamos fazer isso em determinado tempo, vamos fazer isso por determinada causa, ou eles simplesmente deram a desculpa genérica de que precisamos fazer ajustes técnicos e aí paralisaram parte do sistema. Excelência, esse ponto está sendo objeto da auditoria hora em curso e a gente não pode se manifestar sobre um trabalho em andamento. Importante ressaltar, portanto, que tem uma auditoria em curso em razão do governo, supostamente da descontinuidade de um programa que estava sendo muito mais eficiente para a reforma agrária do que o programa adotado anteriormente. O INCRA tinha informado que ia implementar a solução, de seleção de beneficiários de forma digital, dentro da plataforma de governança territorial. Aquele prazo não foi cumprido. Então, agora, nessa auditoria, que está em curso agora, a gente está avaliando esse novo cronograma que está sendo apresentado. Foi efetivamente constatado nas auditorias realizadas no INCRA a existência das chamadas listas de beneficiários elaboradas pelos movimentos sociais e acatadas pela autarquia, pelo INCRA? Sim, em algumas das auditorias foi evidenciada a participação dos movimentos sociais na indicação de famílias. É o que consta do Acordo 976. Essa participação de movimentos sociais atende aos requisitos legais para tal? Os requisitos legais, eles mudaram, mas a Lei 8629 nunca estabeleceu princípios diferentes da isonomia, da publicidade, da transparência para toda e qualquer atuação do INCRA. Ou seja, muito claramente, o INCRA não pode receber uma lista fechada de um movimento social e aceitar aquela lista fechada daquele movimento social, porque é papel do INCRA determinar as famílias que vão receber aqueles assentamentos com base em critérios técnicos e objetivos, e não em critérios subjetivos de movimentos sociais ligados ao governo, que só possuem poder porque tem cargos dentro do próprio governo. E as próprias lideranças do MST e os próprios ministros admitem terem indicado gente do MST para as superintendências do INCRA e também para o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Sobre o Acórdão 775 de 16, no qual vocês identificaram aproximadamente 580 mil indícios de irregularidades na concessão de lotes beneficiários da reforma agrária, o INCRA já sanou os encaminhamentos desse Acórdão? Até 2021, que foi a última verificação feita por nós, 16,66% dos indícios tinham sido verificados pelo INCRA. Ou seja, a maior parte, mais de 80%, não foi verificado pelo INCRA. Ainda existe forte indício de irregularidade. Por gentileza, senhor João, dê a palavra. Presidente, presidente. Deputado Nilton Tato. Não, só um esclarecimento. Os técnicos do Tribunal de Contas da União, eles vêm falar em nome do Tribunal de Contas da União? Sim. Tem algum documento do Tribunal da Presidência, do Tribunal de Contas da União designando? Eles foram convidados... Não, eu só estou perguntando se tem algum documento... É baseado nos acórdãos emitidos com relação às irregularidades da reforma agrária. Só para esclarecer, só para esclarecer, só para esclarecer. Vamos lá, sem debate paralelo. Eles vêm para falar sobre acórdãos em que eles atuaram diretamente. Evidentemente que eles não possuem o poder decisório de um ministro do Tribunal de Contas, nem uma procuração para falar em nome do Tribunal de Contas. Mas eles falam como, pela sua própria carreira, pela sua própria atuação, como eles atuaram dentro daqueles procedimentos do Tribunal de Contas que estão no requerimento da deputada Caroline e no requerimento de minha autoria também, deputado Tato. Eu queria sugerir depois, inclusive, para a CPI, porque como eles não falam em nome do Tribunal de Contas da União, seria importante também que buscassem outros técnicos com outros posicionamentos políticos, com outras versões, para que a CPI não fique com uma versão só, da mesma forma como foi produzido o relatório do Tribunal de Contas da União, que foi produzido sem ouvir partes interessadas e importantes no processo de elaboração do relatório. Então, acho que eu queria só deixar registrado no início aqui, porque as pessoas não vêm falar em nome do Tribunal de Contas da União. Se viesse, deveria ter um documento aqui designado pelo Tribunal de Contas da União. Não é verdade. Não, já deixei esclarecido aqui. Não está esclarecido. Já ficou... O relator, não é para debater. Não é para debater. É só para deixar claro. É só para deixar claro a forma. Não, o relator, já ficou definido aqui. Não é para contestar. É só esclarecimento. Não, não ficou definido coisa nenhuma. Não. Eu não coloquei posicionamento político aqui. O relator, eu não coloquei posicionamento político. Só coloquei as coisas como devem ser feitas e esclarecidas para que todos que acompanham... Deputado Tato, apenas fazendo uma correção. Não, pelo contrário. Fazendo uma correção. Eles não estão aqui para expor o ponto de vista deles. Eles estão aqui para falar da atuação deles num acórdão e este acórdão foi votado pelos ministros do Tribunal de Contas da União. Isso, mas tem outros técnicos... E não é uma visão parcial de uma parte do processo. É a visão de quem atuou como técnico em um acórdão que foi votado no Tribunal de Contas. Resultado, deputado Newton, se você tem sugestão de outros técnicos, faz um requerimento. Você tem outros técnicos do Tribunal de Contas. Tem outros técnicos do Tribunal... Presidente, só para entender. Você é inteligente. O presidente é inteligente e o relator também é. Tem outros técnicos do Tribunal de Contas da União que alegam que pessoas, instituições, que eram para ser ouvidos durante a relaboração do relatório, não foram ouvidos. Por isso, o relatório é evado de problemas. Isso, você vai poder discutir quando tiver o tempo de suprar a excelência. Não, é isso que eu estou falando. Mas, para ficar claro aqui, o senhor é inteligente e o relator também é inteligente e sabe que aqui é um lado... Não existe funcionário público investido no seu cargo vir falar com a sua opinião. Ele está vindo aqui, convocado, como membro do TCU, relatar as informações públicas de um acórdão que não está evado de nulidade coisa nenhuma. Esse acórdão está válido. Este acórdão... Eu não terminei. Este acórdão está válido. Não, não. Isso é de versão do Diário Oficial. Se você não gosta do Diário Oficial, você usa outro documento. Este acórdão... Desculpa, deixa eu concluir. Este acórdão está válido, seja sob a ótica do Tribunal de Contas, seja do Supremo Tribunal Federal, cujo ministro Alexandre de Moraes, num primeiro momento, suspendeu as consequências, os pedidos... Eu não concluí. Suspendeu os pedidos... Não precisa chamar o presidente do Tribunal de Contas? Vamos lá. Qualquer funcionário, qualquer funcionário, qualquer funcionário público investido do seu cargo está vindo como representante do órgão. Vamos lá. Não tem essa história de falar na pessoa física. Calma, calma, calma. Então, para ficar claro isso, isso é uma questão ilegal. Calma, 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 calma. Aqui não é opinião pessoal de ninguém. Todos terão tempo para rebater regimentalmente. Aqui não é opinião pessoal de ninguém. Todos terão tempo... Relator, todos terão tempo para rebater, todos terão tempo para dar opinião. Vamos escutar os novos convidados. Vamos escutar os nossos convidados. Não é opinião pessoal. Eles estão aqui como funcionários públicos investidos no seu cargo e como tal serão ouvidos. Aqui não é opinião pessoal de ninguém. Não vem desqualificar o relatório. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.